E aí, bom vereda pesca, tudo bom com vocês, meus amigos? Pessoal, hoje eu vim aqui no Meia Ponte, ó, veio eu, Gustavão, o Thales, também fazer um acampamento e pegar uns peixinhos, comer um peixe frito aí, um arrozinho branco, beleza? Acompanha nós aí, qualquer ação aí a gente tá mostrando pra vocês, beleza? Beleza? Ó o rio, é nóis. Olha, pessoal, ó, primeiro do dia, o bagre, esse aqui vai ser nosso frito, viu? Eu acho que é um bagre, ó, olha só, pessoal, o tamanzinho do mandi, uhuuu, hein? Bora pegar mais? É isso aí. E aí, pessoal, ó, peguei outro, ó. Olha só o ouro. Você pegou, pessoal, ó. Olha só o tamanho do bagre. Olha só o ouro, vamos pegar mais. E aí, pessoal, ó. Tá vindo, ó. Olha só o bicho bruto. Tá aqui, pessoal? O outro mano, outro bagre, ó. Bora pegar mais. É isso aí. Olha só o bicho bruto. 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 Olha só, rapaz. O tamanho do bagre, rapaz. Olha só, pessoal. Olha só o bicho bruto. Olha só o bicho bruto. Só o ouro? Bora pegar mais. Só, pega mais um, ó. O outro bagrinho. Tão de mosquito, pessoal. Isso aí tudo é mosquito, ó. Quem gosta de pescaria tem que passar por isso aí, ó. Trabalha o bicho Olha Olha pessoal Pra você pegar um grande aqui Olha Filma o bicho, deixa ele brigar Deixa ele brigar Olha rapaz do céu Olha o tamanho rapaz Nossa senhora O mandizão foi embora Nossa senhora Esse era o brabo Rapaz E aí pessoal Peguei um trem aqui Um mandizinho Olha A janta pessoal Top Só ouro Deixa eu ver pescador Top Alô Aí sim Olha o cozinheiro pessoal, os peixinhos que a mãe pegou, uma garfinha frita, um arrozinho. E aí pessoal, olha o Gustavão lá, agora vamos ver se a gente pega o peixinho para a gente fazer o almoço, olha aí, o ouro, acompanha nós aí. E aí, pegaram? Ali no meio ali deu uma beliscada, mas... E aí 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 Olha só que banquete, olha, aqui no ranchinho, esse companheiro tá aqui, ó, Gustavo, homizinho, ó, são ouro, ó, é isso aí, moto tá ali, ônibus dormiu, barraca, é isso aí. Tchau.